O Cruzeiro vai chegar contra o Atlético Goianiense, fora de casa, lá em Goiânia, jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e com transmissão da Globo, bola rolando a partir de 4 horas da tarde. Vamos lá pra Goiânia, conversar com a Ludciance, ela tá no palco da partida, o estádio Antônio Ascioli, estádio acanhado, mas com pressão caldeirãozinho. Porém, Lud, o Cruzeiro já foi recebido pela torcida por aí, né? Muito bom dia! Fala, Marcelo! Bom dia pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Pois é, já tô em território goiano, sabe o que tinha no meu café da manhã hoje? Bolo de milho e pamonha, tá? Brinca, bom demais! E o Cruzeiro também, certamente, já tomou um cafezão da manhã, o time chegou ontem à tarde aqui em Goiânia e foi recebido por torcedores, alguns torcedores ali em frente ao hotel. O Pedrinho, novo dono da SAF, também veio junto com a delegação, a primeira viagem dele com o Cruzeiro. Outra novidade entre os relacionados, o Josefer da base, ele já tinha estreado no profissional na Era Pesolano, na Série B e agora volta a aparecer no elenco principal, agora pela Série A. Vamos abrir um provável campinho pra hoje à tarde aí na tela? O Anderson no gol, a gente lembra que o Grando também tá disponível já pra entrar em campo. O William pela direita, a zaga deve ser mantida ali com o Zé Ivaldo e o João Marcelo, o Marlon pela esquerda. O meio de campo fica por conta do Romero, Barreal, Lucas Silva. Aí tem o Matheus Pereira, Arthur Gomes e também o Rafa Silva segue como titular, enquanto o Dineno se recupera no departamento médico. A bola rola por aqui às quatro horas da tarde, você falou, o estádio acanhado. E visivelmente, o gramado tá lindo, um tapetinho por aqui, veremos no jogo mais tarde. Marcelo. Valeu, Lud, bom domingão, bom trabalho pra você. Gente, ontem rolou. Em Nova Lima, as cabulosas que não venciam a três rodadas receberam o Botafogo. E queriam voltar a ficar bem na foto com a torcida, viu? Vanessinha marcou o primeiro gol do jogo. E tome homenagem no dia das mães. Oi, mãe, te amo. Mari Pires arriscou de fora da área. Fabiresson Naval estava esperta no rebote da goleira. Aumentou a vantagem das cabulosas no segundo tempo. E nos acréscimos, em um contra-ataque rápido, Rebeca recebeu o passe de Natani, driblou a goleira Michele do Botafogo e fez um golaço. Final, cruzeiro 3, Botafogo 0. Vai te apresentar essa família aqui, ó, da Marcilena Lucinda, que está agora com os dois filhos, a Nora e também com a netinha. A Marcilena foi personagem de uma foto tirada na Geraldo Mineirão, lá em 2008, simplesmente num clássico entre Atlético e Cruzeiro. Uma história de amor que você vai conhecer agora. O que você sente quando vê essa foto? Pra gente que é mulher, ver essa foto representa muito sobre o lado feminino, né? É uma foto que mostra uma mãe amamentando o filho num estádio de futebol, rodeada de homens. Nossa, eu me vejo no futuro. Eu, no barradão, com meu filho. Tudo isso aqui pra mim é realmente muita emoção. Força ao mesmo tempo, né? E não deixar ali o sentir de ser mãe, né? Não tem coisa melhor do que amamentar seu filho, né? Acho que é muito emocionante. Pelos nossos filhos, a gente é capaz de fazer tudo e passar por cima de tudo. Então, é tudo por eles. E é muito na fase de amamentação também, que é um momento super difícil pra mãe, né? Tem muita gente que tem muito preconceito, né? Questão de gostar de amamentar, assim, público. Na sociedade que a gente vive, no mundo que a gente vive, a gente só queria mais um pouco de acolhimento, né? Um pouco de compreensão de ver que mãe é mãe em todo lugar. 16 anos se passaram desde que esse momento foi eternizado, em um clássico, entre cruzeiro e atlético, aqui no Mineirão. Mais de uma década e meia depois, você pode ainda estar buscando o seu sentimento, um significado pra essa foto. E pra te ajudar, eu vou contar a história desses personagens. Uma mãe, o filho e uma câmera, no lugar certo. O sonho de todo fotógrafo é fazer alguma coisa que fique. Elas ficaram, eu acho que eu acredito que vai ter mais tempo ainda, desde lembrando dessa foto aí. Em 2008, as câmeras digitais já tinham ganhado espaço. Mas Elmo Alves é apegado ao que o encantou no início da carreira como fotógrafo. E foi trabalhar, no clássico, com uma câmera que só tinha capacidade pra um filme com 24 fotos. A melhor foto que eu fiz em estádio foi ela. E nem foi de futebol, né? Uma cena nada comum na antiga Geraldo Mineirão. Muito mais barulho, muito mais tremor de arquibancada. Era muito mais excitante pra alguns e aterrorizante pra outros, né? Inclusive com a mãe levar um bebê naquele estado. Aquela mãe parecia à vontade diante da câmera. Mas é uma coisa que o fotógrafo, ele sente quando ele retrata alguém. E ela se revelou exatamente a pessoa que eu fotografei. Divertida, né? Alegre. Ela é Marcilena Lucinda, mãe cruzeirense. Orgulhosa de ser a protagonista daquela foto. Ah, né? Aquele brilho, dá aquela vontade a mais de viver. Aquela vontade de força garota. Você consegue, você chega lá. E pra chegar lá, o caminho foi difícil. Ao separar do marido, Marcilena ficou afastada dos filhos. O bebê, amamentado na fotografia, é Matheus. Tem 16 anos. O David ainda não estava na foto. Hoje, tá com 10 anos. E eles ficaram com o pai deles, né? Mas aí eu procurei o conselho, né? Eles viraram pra mim e disseram que eu poderia pegar eles novamente só a partir que eu tivesse uma casa. Corri atrás com muita força de vontade por eles, ter eles próximos de mim. Imobilhei uma casa, aluguei um local, chamei o conselho tutelar. Aí eles mesmos foram lá e buscaram eles. Obrigada, meu amigo. Os anos se passaram, os filhos cresceram. E Marcilena não guardou a foto que marcou a vida dela e do Matheus. Ela não tinha noção que aconteceria tudo o que aconteceu. A lembrança de estar ali naquele momento, que foi a minha primeira vez num clássico, né? Com meu filho e foi maravilhoso. Nem todo mundo da família ficou à vontade com a foto. A minha mãe depois veio e me perguntou, sua cara não queima, não? Falei, não, mãe. Foi uma coisa muito normal. Pra mim não tinha ninguém me vendo. Mas sempre tenho vendo, né? Virou uma falta de história e repercutiu, né? Não existe no Brasil uma lei federal que proteja a amamentação em público. Mas em muitos estados, como Minas Gerais, esse direito é garantido por lei, com punições para quem proibir ou constranger a mãe durante a amamentação em qualquer lugar. Hoje, a Teus é pai. A Sofia vai fazer um aninho daqui a alguns dias. E a Nora Evelyn, de 18 anos, já se colocou muitas vezes no lugar da sogra, como naquele dia, em 2008. Eu falei, mulher, como que você fez? Eu não teria coragem, não. Ela falou, até, e foi assim. Eu fiquei me imaginando assim no lugar dela e eu fiquei, eu não teria coragem. Porque tinha um monte de homens ao redor dela. Eu falei, gente, eu não conseguiria. E por que não tentar? 16 anos depois, Marcilena ganha a companhia de Evelyn e Sofia pra reunir a família em um dia de jogo do Cruzeiro no Mineirão. Uma casa que mudou bastante, é verdade, mas que está sempre de portões abertos pra velhos conhecidos. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali. É ele que fez a foto. Um novo momento pra eternizar em novos tempos. Olha o neném. Mas ao redor, Marcilena não é mais a única. São mães, filhas e netas cruzeirenses, que nem sempre se sentem seguras nesse ambiente, infelizmente. Mas sabem que pertencem a ele, onde nunca deveria ter existido espaço pra vergonha de ser mulher. Coloquei ela pra mamar e depois fiquei mais tranquila. Não foi uma coisa assim tão nossa. O exemplo inspira. Tanto que tinha uma mãe do meu lado, ela tava meio assim, dar mamar pro neném dela. Eu falei, não, vai, você consegue. Aí eu chamei sogra, olha lá, e ela foi e falou, não, vai, você vai conseguir. Ela foi e colocou o neném pro mamar. Num passado em que Marcilena foi à sessão, hoje as mulheres são presentes. É muito bom poder ver que as mães estão tendo o poder de chegar onde que muitas das vezes as próprias mães do passado não puderam chegar. Vou falar comigo, a minha mãe falava que não era lugar de mocinha estar. Mas eu como mãe eu cheguei. Hoje como vó eu cheguei. Mas eu levei a minha neta, eu levei a minha nora. Ela é uma inspiração assim, eu olho pra ela e falo assim, não, eu tenho que conseguir ser forte que nem ela, pela minha filha. Ela é super, uma mulher assim, maravilhosa, sem palavras, sem palavras mesmo. Uma união que a fotografia de 2008 não mostra, mas que já estava ali, forte, no peito de uma mulher. E sempre que eu olho aquela foto, me traz muita força. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL